Tem cara, já vi Guilena, para esse lado aqui tem, não sei se é bot ou é player, mas tem um cara por aí. Fala linda, Fala linda, isso ai. Fala aqui, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Cabu o tempo mate peraie peraí, segura ai. hj eu pego meu de cima. икуru, chuva, chuva, chuva. tem um na direita ou o o 3 tem um na direita. Esse voa eu pego o 1 cheiro. Feche 2. qua da pra marcar esses caras aqui. o saraviano len só confia len só confia pegar arma e confia e ainda não peguei não 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 é E aí 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 Passar pro celular Jogar mobile E aí E aí A E aí Não adianta eu jogar sem S.P.I.D. não. Jogar isso aqui sem S.P.I.D. é ruim demais. Jogar com andatória é uma bomba. Estou jogando no GDK aqui várias partidas até depois. Jogar todas as costas. Só o número um. Helicóptero. É complicado. Aqui acontece isso direto. Aqui é essa. Aqui é isso aí. Eu acho que deve estar caçando algum forajito.